Ô Nico, vem cá por favor, passa aqui o som pra mim Enquanto solta eu limpo o furo, Nico Arrida, faça desamada Faça rida, cabelo da faca Arrida, não me desce Faça rida, corra de baqueira Baqueira e mordeiro Eita amoresta, bota no som pra tu ver Toma aí, Marquimó, toma aí, Marquimó Desculpa eu dizer, mas tua rapa tá mó gostosa Desculpa eu falar, mas tua rapa tá mó gostosa Aproveita e joga, senta com vontade Joga essa rabita no grupo de WhatsApp Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O Manu do bar, ele que é sacanagem Os irmão da firma, eles que é sacanagem Pode vim, vem com a piranha E joga na sua sessai Pode vim, vem com a piranha E joga na sua sessai Pode vim, vem com a piranha E joga na sua sessai Pode vim, vem com a piranha E joga na sua sessai Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Furei, agora dá uma mureca viu Daquele poder, ó Isso é bondido, gato preto Vai rato demais, eu só não falo depois Eu tô com você, tá bobando Desculpe eu dizer, mas tua raba tá mó gostosa Desculpe eu falar, mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga, cê tá com vontade Joga essa rabida do mundo Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Atistar O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles quer sacanagem Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessária Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessária Pode vir, vem com a piranha, te jogar na sucessagem Pode vir, vem com a piranha, te jogar na sucessagem Calma aí, Marquimoto Que o bonde do gato preto chegou Calma aí, Marquimoto